A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com a exposição 35 Anos de Laura Alvim. A exposição inédita e imersiva traz obras de arte, fotografias e objetos históricos do acervo pessoal de Laura, filha do médico Álvaro Alvim, pioneiro no uso de raios-x no Brasil. 35 Anos de Laura mostra o tempo em que ela viveu no casarão antes de ser transformado em centro cultural. Além das instalações da exposição, o público vai poder assistir encenações de momentos da vida de Laura. A exposição vai até o dia 26 de março de 2023 e pode ser vista de quarta a domingo, de uma da tarde às oito da noite. E as performances teatrais entre seis da tarde e oito da noite. E é de graça! Craques do Fluminense são homenageados na exposição Um Sentimento, Verde, Branco e Grenar. A mostra, promovida pela Subdiretoria Geral de Cultura da Alerje, reúne 32 artes originais que retratam a história do Fluminense ao longo dos 120 anos de existência. A exposição Um Sentimento, Verde, Branco e Grenar fica aberta ao público até o dia 30 de dezembro na Galeria da Alerje. A dica agora é o espetáculo de dança As Histórias de Eva Maria Geni. Através de movimentos, imagens e sonoridades, a peça fala dos mitos de Eva, os imaginários sobre Maria e a perspectiva da personagem Geni na música de Chico Buarque. As Histórias de Eva Maria Geni traz um olhar atento sobre as questões contemporâneas da mulher. Anota aí! Terça-feira, dia 27 de dezembro, às 8 da noite, no Teatro Armando Gonzaga. O espetáculo Boca do Mundo apresenta a figura de Oxu através do movimento da dança. Cinco intérpretes fazem um jogo entre a Ordem e o Caos e o Riso e o Escárnio. Boca do Mundo tem a apresentação na quinta-feira, dia 29, no Teatro Armando Gonzaga, às 8 da noite. O Teatro Municipal encerra a temporada de 2022 com um dos maiores clássicos do balé, Don Quixote. O balé, inspirado no romance de Miguel de Cervantes, terá três atos e vai contar com a regência do maestro Jesus de Figueiredo da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A apresentação acontece no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no dia 23, sexta-feira, às 7 da noite. É imperdível! Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo. Tchau! 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 Tchau!